O Ivan Lima vai trazer os detalhes agora, já tá aqui na tela comigo, traz as informações Ivan, eu já disse o que acontece no submundo do crime e nos batidores da polícia, você mostra Ivan. No esforço o caso aconteceu na Jerusalém, ali na zona sul de Terezina, nós já estávamos em deslocamento quando recebemos as informações de um tiroteio intenso ali na região, mas o comandante que já está aqui conosco, ele e sua equipe estiveram lá, a tática atendeu o ocorrido, o homem foi socorrido, comandante Wilson, como aconteceu esse tiroteio ali na Jerusalém? É, um elemento que foi assim, foi Ismael, residente lá no Pramorá, se derrubou até a Vila de Jerusalém, chegou por lá e foi reconhecido pelo desafeto dele, certo? E o homem foi indagado pela nossa VTR, porque que ocasionou aquele dois disparos, ele indagou que estava devendo dívida com o traficante, e o troco que ele recebeu foi dois disparos, um em cada perna. Quer dizer que essa foi a dívida que ele estava devendo, foram lá cobrar e os disparos foram nas pernas? Perfeitamente, por sorte dele, as nossas VTRs na área, por lá, certo de ponto, recebeu uma determinação pelo Copom, para ter nocado até o local, e chegaram, se depararam com esse elemento alvejado, com arma de fogo, logo em seguida, os acusados, os acusados, servadios para o local. Só que, a determinação do nosso secretário de segurança, doutor Chico Lucas, nosso comandante-geral, o coronel Xavier, e o nosso comandante-geral, o coronel Galvão, para achar o seco sobre a bandidagem. Os acusados, que queiram fazer esse tipo de atitude, com certeza, vão responder pelo que cometeu, certo? Aí já fica a cargo de dar para os judiciários, porque nós chegamos atentos, por pouco, não aconteceu uma maior. Agora ele foi levado para a Gautê, onde passa por intervenção cirúrgica? É, perfeitamente, esse encontro internado, lá, por lá, fora de perigo, e o recado, a bandidagem já deu para ele, porque ele poderia pagar com a própria vida, aí foi só um sinal, porque a pessoa que se compromete com o traficante, não paga suas dívidas, só termina de sair. Tá certo, comandante, aqui, nós tivemos a intervenção ao vivo, comandante já vai sair do deslocamento, até porque ele recebeu a informação... O seu equipe já vão se deslocar para a ocorrência, e se ocorrer a prisão no esporte, nós vamos até lá, mostrar ao vivo aqui. Ele veio até aqui fazer os procedimentos de praxe em relação ao tiroteio, retornando, já tem pelo menos três viaturas táticas e duas viaturas comuns, fazendo rondas ostensivas para tentar encontrar os envolvidos nesse tiroteio. Agora, ele deixou aí uma dívida grande para os traficantes e foram cobrar, e por pouco não foi a vida dele. Mais dois disparos, um em cada pé, na menos. Isso aí, como ele disse, é só um sinal para que ele possa pagar, porque da próxima vez, os disparos podem não ser em uma região não letal. E aí, a morte pode ter certeza que irá acontecer. Por isso, meu irmão, fez duas vezes antes de entrar nessa vida e dever traficante, porque o seu nome não vai para o SPC nem para o Serasa, não. Vai para o livro de ocorrência lá do IML. Volto com você, Luiz Fortes. Tá certo, Ivan? Você tem prioridade sempre aí, na hora que você quiser voltar, você pode chamar a gente, qualquer nova informação em torno desse caso, em torno desse tiroteio. Gente, se você for lá para o local, você já liga o Zoom, a gente já vai acompanhando você, vai acompanhando a equipe, trazendo a informação como você gosta.